Olá querida família, olá povo de Deus, uma abençoada terça-feira para todo mundo. Estou chegando nesta quarta semana da Páscoa para rezar com você nesta terça-feira. Sou eu, a sua irmã e de todos os dias, Ione Cruz, e nós estamos unidos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aonde você estiver, que o Espírito Santo já vá se derrmando sobre você. Sobre cada irmão e irmã que agora vai rezar comigo, eu peço que o próprio Jesus já vá acolhendo, já vá acalmando o coração, para que nós possamos viver esses momentos, né? São minutos que fazem tanta diferença na nossa vida. Você que reza pelo evangelizar nossa missão no Facebook, WhatsApp, Telegram, outras páginas e grupos. Você que reza pela Rádio Difusora, AM de Carmo do Rio Claro, 1550. Você que reza pela Rádio Vida Nova FM de Americana, no interior de São Paulo. Você que reza pelas ondas da Rádio Supernova FM, também de Carmo do Rio Claro, que o Espírito Santo vá se derramando sobre você. E eu já te convido a ir no seu lugar, no seu cantinho, a ir pedindo ao Espírito Santo. Vamos juntos, para que o Espírito Santo venha agora acalmando o nosso coração, para nós ouvirmos o Evangelho e que a Palavra de Deus toque o nosso coração e transforme. Então vá pedindo agora, vem Espírito Santo. Evangelho desta terça-feira da quarta semana da Páscoa, São João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 30. Nós estamos aí meditando Jesus, né? O Evangelho que Jesus diz, eu sou o bom pastor. E hoje ele diz assim para nós. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, andava no pórtico de Salomão. Então as autoridades dos judeus o rodearam e disseram, Até quando nos irá deixar em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu, Eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem acreditar, porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do Pai. O Pai e eu somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus e a santa palavra hoje, o santo evangelho, onde Jesus aqui define a sua condição de Messias, apresentando-se como o Filho de Deus. E as provas do seu messianismo não são teorias, mas fatos concretos. As ações de Jesus comprovam que é Deus que age nele. Porque Jesus é o próprio Deus. Ele é o nosso Senhor. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é a claridade que tanto nós necessitamos para não cair nos buracos da estrada da vida, na verdade. Muitas vezes nós entramos por caminhos escuros, mas o Senhor, Ele é a nossa luz. Quem foge da luz tem grandes complicações, pois sem a luz nós não enxergamos nada. Neste evangelho, Jesus explica quem é Ele e para que veio a terra. E nos faz um aviso. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, tem o seu juiz. Ou seja, quem não crer, já está condenado. Jesus, Ele deixa bem claro que quem crer nele, está acreditando no Pai que o enviou ao mundo. E ainda tem gente dizendo, meu Deus, meu Deus, juro por Deus, creio em Deus, Deus me livre. Mas as pessoas não aceitam Jesus? Apenas falam de Deus? Mas ainda não aceitaram o próprio Jesus verdadeiramente na vida. E neste evangelho, Jesus, Ele fala bem forte que Ele é o próprio Deus descido do céu, o próprio Deus visível, humano e divino, o próprio Deus feito homem. Desse modo, quem viu Jesus, viu o Pai. Porque Ele mesmo diz, quem me vê, vê aquele que me enviou. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a luz, eu vi ao mundo como luz para que todo aquele que em mim acreditar não permaneça nas trevas. Por isso, eu quero te convidar a entrar em oração já neste momento. porque nós precisamos estar sempre orando porque a oração é a respiração da alma. Eu não sei o que você está passando, eu só quero dizer para você, o bom pastor, Jesus, Ele está contigo e Ele te visita nesta hora. Se você está rezando, se você está ouvindo hoje o áudio do evangelho do dia, é porque Deus tem algo para você. E Ele fala com você hoje dizendo, você não está sozinho, você não está sozinha. E se você estiver num pecado muito grave, o Senhor diz para você, é tempo de voltar, é hora de recomeçar e nós podemos, meu irmão, minha irmã, recomeçar sempre com Deus porque Ele é a luz, Ele nos tira das trevas, da escuridão. O caminho da justiça, da honestidade, da fraternidade é o caminho certo. Você que vive, talvez, num mundo de mentiras, de fantasias, Jesus, Ele te mostra o verdadeiro caminho, e o caminho é Jesus e Ele é a verdade, nós precisamos viver na verdade, a mentira não nos leva a nada. Vai entregando o teu coração hoje. Se você está rezando aí na zona rural, lá na roça, talvez você esteja rezando em casa, trabalhando, vai colocando o teu coração hoje para Deus, Senhor, hoje eu coloco o meu coração. Você que hoje não está conseguindo se concentrar, mas Deus vê o teu coração. Você que está cheio de problemas, problemas financeiros, Deus está contigo, Ele é o teu pastor, mas coloca a tua vida nas mãos dEle, você está colocando muito as expectativas, as coisas da tua vida, você está colocando expectativas nas pessoas, em dinheiro, em trabalho. coloca a Deus como centro da tua história, como centro da tua vida. Vai dizendo, Senhor, toma conta da minha vida, Jesus. Eu coloco a minha vida, o meu coração, nas tuas mãos e hoje, Nossa Senhora Virgem Maria, neste mês onde nós dedicamos a Senhor, eu entrego o meu coração, Mãe, para que a Senhora sempre me leve para Jesus, porque Ele é a luz, Ele é o nosso sol, aquele que ilumina os dias escuros. Mãe, me ajuda, Virgem Santa, não me deixa ficar caído, caída, mas me ajuda. Eu dou a vida pelas ovelhas, Deus deu a vida por você, e Deus dá sempre a vida por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aonde você estiver, por este Brasil afora, muitos irmãos estão fora do Brasil recebendo este áudio pelo Facebook ou WhatsApp, eu quero desejar para você todas as bênçãos do céu. Que o seu coração se acalme, você que está aflito hoje. Confia em Deus, Ele está no comando de tudo. Um beijo no seu coração, da sua irmã, Ione Cruz e amanhã, se Deus assim nos permitir, nós nos encontramos para rezar novamente. Tchau, tchau. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada para você. Até amanhã. Tchau, tchau.